Boas salvas amigos, eu sou o Mec e hoje aqui no canal vídeo de FIFA 20 tal como prometido vamos aqui mostrar a nossa nova equipa para esta Weekend League e nova equipa não quer dizer que seja uma equipa melhor que a que nós tínhamos já que nós tínhamos era muito, muito, muito boa mas sim a nossa seleção portuguesa, ok? dos melhores sempre, ou seja, dos melhores que no FIFA ainda tem e vamos aqui tentar conjugar por forma a fazer aqui uma equipa competitiva, ok pessoal? portanto vamos aqui ver qual é a equipa que eu fiz e muito obrigado desde já a todos aqueles que me ajudaram a fazer a equipa se forem desse lado também não se esqueçam deixem já aquele like para apoiar aqui o canal e o vídeo não se esqueçam também mais logo, existe também live de Foodshamance com esta equipa portanto estejam atentos que vai ser épico, vai ser épico também se forem novos aí e estiverem desse lado não se esqueçam de subscrever ao canal para estarem sempre para novidades e se me quiserem seguir e acompanhar nas redes sociais Mec90 no Instagram e Mec901 no Twitter portanto, ora lá pessoal, vamos lá, vamos lá aqui seguir aí para a nossa equipa eu já tenho aqui minimamente um esboço chamo-lhe aqui esta, depois eu já tenho a equipa praticamente toda feita vou-vos mostrar no final já tenho aqui um banco de bronzes juntamente com pratas preparados isto é para minimizar aqui o rating da equipa para não ficar tão elevado para apanhar equipas mais acessíveis portanto, vamos aqui então começar pela baliza eu primeiro vou fazer aqui uma pesquisa subtil vamos meter aqui país-região-Portugal ok, e vamos meter aqui a posição ok, então vamos aqui começar pelo guarda-redes guarda-redes como não podia deixar de ser não temos assim muitas opções neste momento na minha equipa tenho o António Lopes ou o Rui Patrício eu vou optar pelo Rui Patrício para já ok, apesar aqui do António Lopes a nível de reflexos tem um maior reflexos e tem um maior jogo de mãos também a mais ou menos o melhor mergulho a nível de jogo de mãos o Rui Patrício ganha mas também eu vou assistir o Rui Patrício por causa da altura ok pessoal, o Rui Patrício é um guarda-redes mais alto eu apenas vou optar pelo Rui Patrício mas se depois amei, mudo para o António Lopes porque o Rui Patrício tem cerca de 1,90m e se estão a perguntar MEC, então deixo os guarda-redes em básica em básica o Salão não ganha mais característica ok, no final já lhes vou mostrar convém aquilo ali neste momento está a perder menos 10 em todos mas depois quando já a equipa estiver toda composta o básico é aquilo que lhe dá mais características aqui ok, portanto é deixar o guarda-redes em básica defesa esquerda, ok vamos aqui, defesa esquerda Ricardo Pereira aqui o nosso Ricardo Pereira o safeshifter, que este Ricardo Pereira habitualmente joga no lado direito este safeshifter vem aqui dá-nos a oportunidade de ter aqui um excelente, excelente defesa esquerda aqui para a nossa sensação portuguesa ele de facto é muito bom vou ter que ter aqui em atenção o pé preferido dele que neste caso aqui é esquerdo ele é esquerdo é preferido deve ser do safeshifter, ok não sabia, não sabia agora é tipo, dá um mega fail portanto comprámos aqui o Ricardo não sabia que ele era eu penso, ele na realidade acho que é desta, ok ele é do lado direito apenas aqui devem ter adaptado por ser o shapeshifter portanto temos aqui o grande Ricardo Pereira como defesa esquerda, ok centrais nada mais, nada menos que Ruben Dias e Pepe ok são aqui os nossos centrais de eleição, ok com a respectiva carta de sombra porque o grande feito das nossas centrais da seleção portuguesa é a velocidade e neste momento os que nós temos aqui melhorzinhos da seleção portuguesa Pepe e Ruben Dias de equipa do ano, ok defesa direito eu aqui ainda estou indeciso não sei se depois mais logo compro com vocês ou não eu optei pelo Nelson Semedo porque já joguei com ele e de facto é uma carta incrível mas também estou muito curioso no João Cancelo digam-me também já nos comentários se preferiram também ver o João Cancelo se querem ver também o Nelson Semedo eu posso trazer os dois portanto coins não me faltam posso comprar o João Cancelo também para experimentar ok aliás já aqui mais ao jogador que você está sem dever que eu não tenho é só me dizer-me que à partida consigo comprar todos os jogadores da seleção portuguesa que vocês vão dizer ok infelizmente eu não fui até me fazer o SPC do Bernardo Silva portanto ele não vai estar presente ok é assim aquela grande novidade má que eu não vou ter aqui na minha equipa ok portanto médio-esquerdo quem é que nós temos aqui Rafa Silva Rafa Silva aqui carta de equipa do ano vai ser aqui o nosso médio-esquerdo de eleição ok com médio-direito pessoal temos aqui muitas alternativas ok temos aqui mesmo muitas alternativas e eu vou optar neste Weekend League por trazer o nosso Luís Figo moments Luís Figo moments eu sempre adorei muito a carta do Luís Figo ok e portanto não tendo Bernardo Silva o Luís Figo vai ser a minha carta de eleição aliás eu gosto do Luís Figo gostei imenso de ver o Luís Figo jogar na realidade e epá porque não trazer aqui o Luís Figo obviamente que é uma excelente carta é uma excelente aquisição ok e é com ele que nós vamos jogar aqui para fazer este claro que nós podemos jogar num 4-2-3-1 ou num 4-4-2 ok portanto as pessoas agora aqui do meio-camp MC estão ligeiramente trocadas mas aqui para MC vamos colocar aqui o nosso Bruno Fernandes esta carta é incrível carta de 5 pior pé 4 movimentos técnicos esta carta obviamente vai jogar ali a fazer ou de 10 para fazer ali de médio-ofensivo ou vai jogar aqui ao lado depois do nosso outro médio-centro ok é uma carta muito interessante não tem aqui uma defesa top mas ainda assim eu coloquei aqui uma carta de sentinela como vê a defesa de ele então fica mais bustada e acredito que ele tenha um melhor desempenho com esta carta se eu colocar ele jogar em médio-centro ok portanto agora aqui a ponta de lança vocês já sabem quem é que é quem acompanhou o meu canal já sabe quem é que vai ser o nosso ponta de lança de eleição mas temos aqui uma surpresa portanto ponta de lança de eleição vamos ter aqui temos aqui várias opções ok vamos começar aqui pelo Cristiano Ronaldo ok ele vai ser o nosso ponta de lança titular obviamente mas eu ainda comprei o João Félix ele vai ser um dos nossos super subs ok ele não vai ter lugar no nosso titular logo de início vai ser um dos nossos super subs ainda temos aqui o Éder que obviamente vai entrar então se apanharmos um gajo que seja francês o Éder obviamente que vai entrar naquela segunda parte mítica ou num prolongamento para fazer ali aquele golo da vitória nem que seja um penalti ou se eu vou meter o Éder o Éder vai ter que marcar pelo menos um golinho nesta Weekend League ok portanto assim a titularíssima vai ser o nosso Cristiano Ronaldo ok e agora aqui MC Os vocês provavelmente já sabem quem é que vai ser ok MC Os Renato Sanches de um lado que vai jogar aqui depois ao lado é MC com o Bruno Fernandes portanto ele não vai jogar em MC obviamente e do outro lado aqui o nosso grande mítico Eusébio ok pessoal aqui grande jogador grande jogador mesmo portanto depois aqui o que é que vai ser em 4-4-2 vamos ter aqui o Bruno Fernandes e o Renato Sanches de um lado um do outro o Eusébio e o Cristiano Ronaldo na frente ou então no 4-2-3-1 Eusébio fazer 10 e Ronaldo na frente e vice-versa e depois podemos sempre meter também um João Félix etc aqui agora como super subs João Félix depois Ricardo Quaresma aqui vamos meter o Anthony Lopes e como não podia deixar de ser aqui pessoal aqui este vai ser mítico vai ser mítico vamos marcar aqui um gol com o Éder vai ser aqui o nosso Éderzão o Éder que nos deu o campeonato terapéu o único grande título de Portugal grande Éder grande Éder para o Portugal vai Éder vai Éder vai Éder vai Éder vai Éder chute gooo portanto vamos aqui deixa-me ver quantos golos é que esta carta tem que eu comprei nunca ninguém jogou este Éderzão para fazer mesmo estrear portanto eu sou o solano proprietário do Éderzão e ainda é novo portanto é aqui um semi novo ainda sem uso sem uso ok pessoal portanto vamos aqui a esta equipa que nós vamos levar sintam-se livres nos comentários de dizer algumas alterações ou que já sabem eu estou inciso em que entre o João Cancelo e o Nelson Smith, acho que vou também experimentar o João Cancel, porque efetivamente acho que é uma carta muito interessante, claro que estamos falando do futebol é a carta do João Cancel que vale a pena acho que vou experimentar o João Cancel se quiserem ver outra carta, um deck, o Rui Costa eu acho que é um pouco desnecessário porquê? Eu tenho o João Félix que também faz da MCO já tenho o Eusébio, tenho o Bruno Fernandes que também está a MCO, portanto acho que médios ofensivos tendo o Rui Costa e o deck fora, eram excelentes jogadores na realidade, mas eu acho que no FIFA não são jogadores assim capazes de fazer a diferença e nós temos aqui super subs interessantes já sabem que há SBCs que eu não fiz Rafael Leão tudo o que é SBCs que eu não tenho aqui o único SBC que eu fiz a tempo foi o do Ricardo Quaresma que já tinha feito anteriormente tudo o resto eu não fiz, portanto não vale a pena sugerir SBCs que já não existem aliás, vamos já aqui até comprar aqui o que eu quero trazer mesmo, eu quero trazer a carta do do futebol do João Cancel porque não já ia comprar compro aqui em vídeo com vocês João Cancelo Qualidade isto agora está muito difícil porque dá para escolher aqui qual é que é o tipo da carta ok, eu não sei quanto é que está o João Cancelo Futebarta e vou calcular que não está ok, está barato, está barato está barato, pronto comparativamente às cartas que que estão a fazer comparativamente às cartas que existem deve estar para aí 60.000 57 portanto temos aqui uns 53 obviamente vamos optar aqui por um que tiver aqui uma ancorazita que as ancoras estão caras eu acho que tenho eu acho que tenho um clube ancor que vamos optar aqui pelo mais barato João Cancelo Futebarta estou muito curioso também nesta carta do João Cancelo é uma carta também que é muito completa movimentos técnicos que tem 5 estrelas pior pé é 4 estrelas fazer umas pintas com o João Cancelo também as faço é para ser a carta futebol uma carta muito rápida, uma carta que tem excelentes também, tem ali uns setes defensivos também QBs, portanto é uma carta que nós certamente vamos utilizar também para trocar ali pelo Nelson de Cemento vou experimentar as duas, já sabem que eu pelo menos a nível de contas tenho ali 2 milhões parados já tenho a minha equipa feita também, portanto eu não vi nenhum jogador da minha equipa principal para poder fazer aqui esta seleção portuguesa ok, já sabem e é muito por aí, portanto aqui quem é que nós vamos tirar, vamos aqui por exemplo mandar aqui à vida o Rui Silva nada contra o grande Rui, mas oi, peraí, peraí, isto não é temos que meter aqui o nosso filtrozinho aqui a trabalhar e Portugal temos aqui o grande João Cancelo também, vou meter-lo nas reservas porque ele obviamente não vai logo aqui entrar, deixa-me ver se ele sobe aqui o rating da equipa se eu trocar aqui pelo Luís Cortes, temos 38 ah não sobe, pode estar no banco, pode estar no banco, o rating aqui a equipa não sobe com João Cancelo aqui ficamos com um rating da equipa de 88 ainda assim vai ser uma equipa mesmo muito, muito, muito interessante pessoal, muito obrigado a vocês todos que estiveram desse lado aí a assistir e a apoiar aqui o vídeo já sabem, digam-me nos comentários o que é que vocês já eram da equipa que alterações é que vocês faziam, ok? sintam-se livres, eu tenho coins, só não consigo é fazer aqueles SPCs que não existem portanto, muito obrigado desde já não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar também subscrever ao canal se forem novos e já sabem em redes sociais MAC90, Instagram MAC901 no Twitter um grande abraço a todos pessoal, até logo, não se esqueçam temos live de Food Champions com esta equipa, vai ser de facto eu acho que vai ser muito, muito, muito interessante ok pessoal, não percam, portanto até logo pessoal, fiquem bem fui!